O problema dele não são as redes, é eles não controlarem as redes. Porque na hora que eles controlarem, só colocam o conteúdo que ele quiser. Não, as redes são um caminho para a democracia. As redes são o que há de melhor. Exato, concordo com ele. Mas quando ele estiver controlando, não tem mais democracia. O que ele quer é isso, o controle das redes. Só. O presidente Lula elogiou você aí de casa. É, você não sabia? Fez um baita elogio para você, meu querido amigo, minha querida amiga. Você quer saber como é que ele te elogiou? Lula lelé lhe disse ontem, durante um evento sobre transição energética, que as redes sociais mostram o lado podre dos seres humanos. O petista disse também que as pessoas têm dependência digital dos celulares e que usam as plataformas para soltarem seus demônios. que não teriam coragem de fazer publicamente. Vamos ouvir esta fala cheia de amor deste presidente cheio de álcool. Vocês passam o dia inteiro no celular. Levem o celular para o banheiro e levam o celular para o almoço e levam o celular. E quando uma criança está chorando, ao invés de pegar no colo, dá o celular para a criança. Ou seja, então é uma dependência total e absoluta. Eu falei, sou importante. E a gente trouxe muita notícia ruim, sobretudo na rede que se chama de social, que de social não tem nada. É uma rede digital do qual tem muita coisa ruim. Tem muita maldade, tem muita destruição, tem muita mentira, tem muito baixo nível, tem muita grosseria. Ali morta o lado podre do ser humano. Ali morta que todo ser humano tem um demôniozinho dentro dele, que ele não tem coragem de falar publicamente. Mas quando ele vai para o banheiro, ele leva o celular e fica colocando o demônio dele para fora. Olha, ele estava se inscrevendo, hein? Mentira, destruição, podridão. Será que eu ia dizer? E quando ele falou o seguinte, ele falou que... Porque não dá para entender nada, né? As mulheres olham para o marido, olham para o celular. Você vê que é experiência própria? Eu falei, nunca estou com a merda, eu lembro do desenho. Eu tenho dificuldade de entender o que ele diz, não dá para entender o que ele diz. É impressionante. Eu fiquei esperando ele falar do Lucifer. Ele começa a... Agora é o demônio. Ele está muito demônio, né? Tudo Lucifer, demônio. Tudo Lucifer, demônio. Porque tem uma estratégia por trás, né? Bom, primeiro que ele mistura a realidade, fatos verdadeiros, com a narrativa. De fato... Isso aqui não é, isso é embriaguez. Eu não duvido. Eu não duvido. Eu não duvido. Realidade total flex. O ponto é o seguinte. De fato, as redes sociais, né? O celular, ele é pensado. A forma como as redes sociais se comportam, ela de fato é pensada para provocar o vício no ser humano. Porque tem ali uma relação com a plasticidade do cérebro com o sistema de endorfina do ser humano. Então, de fato, isso é utilizado. Agora, o interessante é que isso é muito vantajoso, principalmente em regimes totalitários, uma vez que a população está com os olhos voltados para telas, para coisas fúteis, banais. Reparem, por exemplo, o que o algoritmo distribui bem. Distribui as baboseiras da esquerda, distribui materiais mais rugares e tal. Então, isso é bem distribuído dentro de rede social e isso é vantajoso para regimes totalitários, porque a população fica meio que anestesiada naquilo dali. Tipo cachorrinho, gatinho, gente exprimindo cravo. Ai, que nojo. É um sucesso. Você já viu esses canais de exprimir cravo? É, mas vicia com aquilo dali, de fato, vicia e é interessante para isso. É interessante regimes totalitários, porque a população não está com os olhos voltados para a política e tal. Ela está meio que anestesiada. Tá, isso é um fato. Mas o que ele está querendo dizer ali é que, de novo, aquele discurso de que existe esse ódio vindo da rede social e, veja, ele usa a palavra demônios. Ele está querendo emplacar a narrativa para dessensibilizar a população em relação às pessoas que têm uma filosofia política mais à direita. Então, é isso que ele está querendo dizer ali, que quem é de direita e está nessa rede social é um demônio, coloca o seu lado podre para fora, esse discurso de ódio e quando, na realidade, a gente vê que quem não tira a palavra ódio da boca são eles, quem não tira, quem adora demonizar o lado opositor são eles e tirar a dignidade humana. O que a esquerda faz é isso, tirar a dignidade humana do seu oponente, não é nem da direita, é do seu oponente. Se você se opõe à esquerda, imediatamente eles tiram a sua dignidade humana. Então, ele está ali fazendo esse discurso. E aí, a minha pergunta é, o que a Janja está fazendo ali naquele evento formal? Ela está com uma... Eu acho que nem ela gostou muito desse discurso dele, ela fica com uma carinha assim, né? Meio que é... Eu acho que ela deve ter dado lá o roteiro e ele não deu de novo. Eu achei a cara dela um pouquinho diferente. Você achou? Você acha que ela fez um trocinho no rosto? Ela está mais harmonizada. Será que ela deu uma harmonizada? Não sabemos. Será que ela já sabe o francês e o inglês? Será que ela já está dominando? Já está cantando o P.O. Box. Perca mais tempo. Acesse mylibert.bet. Vou repetir. mylibert.bet. Pelo QR Code que está aí na sua tela, é o caminho mais fácil. Cadastre-se. Garanta seu bônus de até R$ 500 pelo primeiro depósito. É só apontar o celular pelo QR Code e o passo a passo aparece. É muito simples. A sua experiência com apostas esportivas nunca mais vai ser a mesma. Então, eu vou reforçar. É de novo, porque o QR Code é o caminho mais simples. Abra a sua conta e bora para cima. E mais importante, na mylibert, o saque depois é rápido. Via Pix, a diversão é garantida. É Brasil, é jogo, é mais fácil, é pé quente, é ponta firme. Na mylibert, você aposta e se diverte com segurança. Ô Flaminato, vamos supor a questão... Suponheteiro. É um supositório. Fantasia que o presidente Lula estivesse bem intencionado nessa fala. Eu sei que você ia falar bem, é outra coisa. Bem intencionado. E quisesse, de fato, colocar em debate algo que é muito importante, a dependência digital. Esquece todo o resto. A Gesiane falou brilhantemente o que está implícito ali. Mas vamos imaginar que ele estivesse bem intencionado. Ele quer debater dependência digital, que existe. Muito bem. Ele fala como se ele não fosse o presidente da República. Eu pergunto, o que o Ministério da Educação está fazendo para que as crianças não fiquem viciadas em celulares? O que o Ministério da Saúde do governo dele está fazendo para tratar esse problema como algo de saúde? Então ele vem a público, aponta o problema como se ele não fosse o presidente da República. E se percebe que ele já tem mania disso. Às vezes ele faz até bullying com algumas pessoas. Você faz isso errado na sua casa. Como se o governo não pudesse fazer nada em termos de educar a população, fazer campanhas. Então, lamento que ele só aponta o problema e não toma nenhuma providência. Nós estamos com muito problema de ego nesse país. É o Alexandre Moraes achando que é a virtude do lado. O Lula de outro achando que é a virtude do outro. E ele disse que as redes sociais despertam o pior do ser humano. E para ele não precisou das redes sociais para já evidenciar o pior dele. Já apareceu sem as redes. E ele, inclusive, é importante lembrar que se o Elon Musk não tivesse comprado o Twitter, que nem estava ali no escopo de negócios dele, a censura já seria total. Porque o Facebook, o Instagram, eles já censuram naturalmente. Eles já aplicam a censura. E o Twitter era a pior delas. A pior rede de censura depois que ele comprou. Ainda tem alguma coisa ali, mas a liberdade aumentou bastante. Inclusive, o Elon Musk está salvando astronautas da NASA, recentemente. A empresa dele está salvando. E isso não sai. O Lula não vai mencionar isso. Ele já salvou o nosso astronauta. Ele está em Saturno, chega amanhã. O senador Marcos Pontos chega amanhã de Saturno. É, a verdade é que a rede social, né, ela revela os ódios da população porque ela revela os podres das pessoas públicas. E você fica com raiva, porque... Veja esse negócio do Alexandre Moraes. A gente vê, a lei diz isso. O Alexandre Moraes, para quem sabe ler, é um abusador serial e não acontece nada. A gente fica com o quê? Com raiva. Mas, Pavi, a questão, o que revela o lado podre do ser humano... E vamos admitir, o ser humano tem, sim, um lado podre. É para isso que a sociedade construiu um conjunto de leis exatamente para que o ser humano reprima aquela parte ruim que ele tem e consiga colocar para todos aquilo que ele tem de melhor. Porque o ser humano tem essa dicotomia, tem esses dois lados. Mas o que revela o lado podre não é a rede social, é o anonimato. Ora, o problema todo é só o anonimato. Quando você vê a forma das pessoas se manifestarem, você vai encontrar nas redes sociais, na política, em todos os lugares que é onde que tiver o anonimato, o cara vai revelar um lado podre. Porque ele é anônimo, ele acha que ele pode ir além. Mas isso significa que nós temos que terminar com as redes sociais? Não. É apenas exigir o máximo de transparência possível. Não, primeiro termina com o lado podre do narcotráfico. Primeiro termina com o lado podre do narcotráfico e depois vai pensar em discurso. Tem uma jogada aí. Puta, eu vou acompanhar os três relatores e o quarto, você é o presidente da comissão. Mas vou acompanhar, tem um detalhe. Ele está trabalhando dentro da lógica do maniqueísmo, porque ele está trabalhando pensando já nesse futuro breve. Ele não está preocupado com a revelação do lado podre. Maniqueísmo tem a ver com o perdeu o mané? Não, não. Maniqueísmo tem a ver com a dicotomia, entre bem e o mal. Aí você coloca o mal de um lado, o bem do outro. Mas o Lula é dicotomia ou dicotomava? Ah, os dois. Ah, tá. Mas só para encerrar, você coloca, e por que ele está fazendo essa dicotomia e está trabalhando maniqueisticamente? Porque se ele fala que as redes sociais revelam o lado podre das pessoas, ou ele encerra as redes, ou então ele diz, não, não, as redes não fazem mal. O que faz mal é aquele lado negativo, o lado mal que eu identifico que é todo aquele que é contra nós. Ou seja, ele está acostumando já para as censuras que serão necessárias nesse momento breve para impedir que a oposição a ele ou que a direita se manifeste. Por isso que ele trabalha dentro dessa dicotomia, bem e mal. Ele só trabalha assim. Ele não consegue ver pontes de articulação. A política para ele é uma relação amigo-inimigo. Ora, se você está do meu lado, você é amigo. Não interessa nem o que você falou. Da mesma forma que são as redes. As redes, ele não está nem aí. O problema dele não são as redes. É eles não controlarem as redes. Porque na hora que eles controlarem, só colocam o conteúdo que ele quiser. Não, as redes são um caminho para a democracia. As redes são o que há de melhor. Exato, concordo com ele. Mas quando ele estiver controlando, não tem mais democracia. O que ele quer é isso. O controle das redes. Só. Deixa eu conversar com você, torcedor que está aí do outro lado da tela. Olha só. Se você está buscando um lugar seguro, cheio de emoção para apostar nos seus esportes preferidos, então eu quero te apresentar a mylibert.bet. É assim mesmo. mylibert.bet. Lá você vai encontrar as melhores odds. São as melhores odds. E tem mais. Quando você faz o primeiro depósito, pode ganhar até 500 reais em bônus para começar com tudo. Aposte com liberdade. Sempre com segurança e transparência. O que não tem em qualquer lugar, não. A mylibert é o espaço perfeito para você se divertir, claro, com aquela adrenalina das apostas esportivas. Então, primeiro você, você curte. Que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, o primeiro C é curtir. O segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Manda sinal de fumaça, a Pombo Correio. Não é Pombo Correio do banheiro. É o Pombo Correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta. Para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga ao Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.